E aí, manos e manas, beleza? Aqui quem fala é o DNI e, mano, estou trazendo mais um vídeo pro canal, né? Mais um vídeo de teclosa. Tamo aqui voando, né, um pouquinho aqui, ó, ó. Tamo voando um pixel pra cima aqui, ó. Realmente. Pra você ver que não é brincadeira, ó. Ó. Tá tudo errado aqui, né, velho? Mas beleza, rapaziada. Lembrando, se você tiver gostando dos vídeos do canal, likezão. A DNI gostando como assim. Esse aqui é o primeiro. Então assiste aí, mano, se você gostar e que... Ou se você não gostar, peraí, primeiramente, vamos aí. Não é ruim, tá ligado? Se você não gostar, aí você dá uma passadinha no canal, assiste outros vídeos. Se você gostar, você se inscreve, beleza? Beleza, mano. Se você não for inscrito, é isso, tá ligado? Se você for inscrito, ia sabe, mano. Deixa o likezão aí que ajuda o canal. Se possível, compartilha aí que ajuda a divulgação, beleza? Vamos aí e tamo aqui de anquilossauro por quê, velho? Por quê? Vamos jogar, velho. Fala, não me diga. Ah, DNI, não me diga. Eu digo, cara. Eu digo, nós vamos jogar, mano. É, eu não sei se eu vou chegar ao 100% com esse anquilossaurios. Ou... Eu acho que eu vou morrer, mas tudo bem. Ele foi nerfado, né? Coisa que não tá ligado aí. Foi nerfado. Vamos testar ele aí. Vamos jogar aqui um pouquinho, né, velho? Porque... Mano, vou ser sincero com vocês, rapaz. Eu tô jogando o T-Crosser por vocês, beleza? É exclusivamente por vocês. Porque eu não me agrado em nada esse jogo mais, tá ligado? Tem propósito bom? Tem. Tem propósito... Não, propósito não. Falei errado. Tem proposta bacana? Tem, né? É revolucionário? É, né, velho? Porque ele não tem concorrência. Ah, mas tem Pet of Titan Dinossauro Titan. Que doideira. Seguinte. Pet of Titan é pesado, tá ligado? É verdade. Então, ele é um jogo leve. Tem um gráfico bom, tá ligado? A única coisa que ferra num jogo é a comunidade, velho. Sim. Ah, Denis, mas que culpa eu tenho, né, velho? Não é exatamente você, mas pessoas que não sabem jogar o jogo, tá ligado? Tipo... Pera aí. É... É o seguinte. Pessoas que não sabem jogar o jogo. O que acontece? Eu posso esgueirar? Mentira, velho. Ele tem joelho, velho. Eu não sabia que ele tinha joelho, velho. Ah, não, velho. Caramba, que loucura. Quilosauro tem joelho, velho. Sabia, não. Que merda, hein? Mas tudo bem. Vamos aí. Vídeo novo. Ó, a propósito. O ícone de ninho, velho. Não dá pra colocar, velho. Aparece aqui, mas não dá pra colocar o ninho, velho. Eu fui iludido, velho. Eu achei que era um bug do dinossauro novo que tinha sido remodelado. Aí tinha acontecido bugs, né? Mas, na verdade, não. Na verdade, fica o ícone agora na tela. Ou seja, ó quantas opções imbecil tem nesse jogo. Nossa. Ícone de amigo. Ícone de menu, tá ligado? Dá pra ser bem mais sutil. Tem o ícone de amizade aqui, pá. Tem o ícone de mensagem. Tem o ícone de crescimento que ninguém usa, porque dá pra ver na tela, né? Não interessa saber o tamanho, né, velho. O tamanho você já se baseia. É... E tem o negócio de botar ovos, mano. Mas tem muito botão, velho. É, tudo desorganizado. Não dá pra editar uma rude. Não dá pra botar o botão em outro lugar. Aí fica essa rude. Não dá pra botar a opacidade nos botões. Tirar a opacidade, na verdade. Pra deixar transparente pro jogo ficar mais bonito. Não dá, né, velho. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu não vou reclamar. Eu não vou reclamar, né, velho. Eu não vou. Eu já tô reclamando. Tô. Mas eu não vou mais reclamar, velho. Ô, 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 mano. É difícil, velho. Tem um paquizinho ali, velho. Tem um paquizinho ali. Vamos atravessar aqui sem falecer, velho. Mano, se liga nos pezinhos dele dentro da água, velho. Que coisa bonitinha, né, velho. Que diabo é isso? O bom é que se tiver jacaré aqui é pra pessoa ver, né, velho. Desse ângulo de câmera aqui. Nossa, eu vi a sombra ali. Achei que era um bicho, velho. Nossa senhora, velho. Mas, mano, vamos tentar. Eu vou tentar, obviamente, velho. Como sempre eu faço. Realismo, tá ligado? É o que eu vou tentar. Posso ser que não vai dar certo, né? Porque eu tenho certeza que não vai. Tô no servidor zero. Por incrível que pareça, né? Tô no servidor zero. Consegui entrar. E... Enfim, né, velho. 12% de crescimento. Agora demora. Gameplay, né? Cara, o que é louco no Ankyro, velho, que o bicho tem estamina, tá? Tem estamina. Ele tem estamina, tá? Olha a hora que eu tô correndo com ele, velho. Nunca parei uma vez pra descansar. É, e agora eu tô se encaminhando. Se encaminhando não. Tô indo, né? Comecei a andar agora. Chegar naquele vale, tá ligado? Vale nada, mas tudo bem. É logo ali em cima. Não consegue ver por causa dos matos. Mas é logo ali em cima. Lá na frente. Ó. O cara do Otaro matou um coisa, velho. Mano, esses caras com o Nick todo cagado, velho. Eu não levo fé nesses caras, velho. Se eles não têm nem a capacidade de botar um Nick decente, é porque eles não se importam, tá ligado? Ou seja, eu não dou muito valor pra quem bota Nick esquisito nem coisa, velho. Agora numa parada de par... Olha aí, ó. Meu nome aí, velho. Tá aí. Tô na gameplay. Eu levo isso aqui a sério. Esses caras que botam o Nick tanto faz, tá ligado? Eu acho que não leva... Na minha cabeça, né, velho. Na minha opinião, né. Na minha opinião. Galera que bota Nick estranho, velho. É porque não se importa com a gameplay deles, né, velho. Tipo, vou botar o meu nome aqui de qualquer jeito. Porque se eu fizer merda, não dá nada, né. Tem gente que bota um... Tipo, o nome da pessoa é... É Rex. Lá no jogo ele bota 95355555353... Enfim. Que viagem é essa, velho? Ah, e a propósito. Não que o Rex seja ruim, tá ligado? De nome. Mas eu tô te explicando porque, tipo... A pessoa coloca o nome de um jeito... Em um lugar. Que é o nome dele que ele usa. E depois no jogo, onde ele... Fala gameplay e bota o Nick cagar, tá ligado? Como se tivesse meio que... Disfarçando quem ele é. Mas eu não. Tipo, eu gosto de colocar meu nome... Não importa o jogo. Eita, olha ali, velho. Vamos matar o Espino, velho. Morreu o Espino, velho. Lá no céu. É, mas tudo bem, né, velho. O importante é que foi ele, não eu, né. Matou também um... Não, matou não. Matou. E foi embora. Não. Eu vou observar, velho. É, mano. Os caras não... Meu Deus. É só não morrer. Pera aí, Espino. Eu vou morrer, velho. Já era. Vai, fica olhando aí. Eu não vi, mano. Eu não vi ele chegando, não, velho. Morri. É. E tamo aqui de novo, velho. Só se já começa a gente falecendo, velho. Meu amigo, tá difícil, velho. Tá difícil. O jogo tá ruim, tá ligado? Mas vamos aí. Vamos passar aqui. Isso. Tem giga pra caramba ali, ó. Eu tenho que me ajuntar a alguma manada de herbívoro, velho. Senão eu não vou ter chance nenhuma aqui nesse servidor. Nenhum servidor, né, velho. Rapaziada, acabei de ver um negócio bem estranho aqui no jogo. Por que que eu sou anquilosauro? E aqui nos status tá parecendo que eu sou um... Como é que fala? É... Um trike, velho. Que isso, jogo? Mano, não faz sentido, velho. Olha isso. Eu sou anquilo e tá mostrando um trike, velho. Os caras do T-Cross, a preguiça. É, rapaziada. Finalmente tá amanhecendo aqui o dia, velho. E eu vou sair pra fazer um lanchinho, velho. Logo aqui acho que tem comida. Se eu não tô ficando louco. Por aqui vai ter, né? É, aqui em cima tem. E é isso, mano. Passei a noite inteira imóvel, velho. Invisível. Tô a 24% lá ele. É... E seguinte, velho. Tentar chegar ao 100%. Obviamente que vai ter vários cortes nesse vídeo. Porque eu não vou me mover, velho. Porque é assim que é pro jogo ser jogado. É pra sobrevivência ser importante no jogo, mas... A galera só sai mesmo, que é bagunça. Enfim, velho, é só uma gameplay chata, velho. Mas é uma gameplay que deveria ser assim, tá ligado? Porque é estratégia, né? Ficar vivo é importante, tá ligado? Então vamos aí. Eu vou tentar ver se eu acho algum anquilosauro, algum dinossauro herbívoro pra colar junto. Um paquizinho, algum bicho assim, tá ligado? Porque herbívoro é... Andar com um grupo de dinossauro, tá ligado? Não tem problema ter as manadas, tá ligado? Mas obviamente que a preferência é achar o tranquilo, velho. Seria muito bom. Tem que estar cheio de saco nessa água, velho. Eu tô com muito medo de atravessar, velho. Não sei se vai valer a pena, tá ligado? Eu vou aproveitar que os jacarets estão do outro lado, velho. Vou tentar passar por aqui, velho. Tem um quilômetro ali, já deu pra perceber. Não, é gulang. É gulang, né? Mano, eu nunca vou saber o nome daquele bicho direito, velho. Vou chamar ele de Uta Rapto, velho. E é isso. Mesmo que não pareça pra muita gente, mas pra mim parece. Pra mim é a mesma coisa. Os gigas estão ali, velho. E era pra lá que eu tava pensando em ir. Sai logo daqui antes que os jacarets venham, velho. Eita, os gigas aí, velho. Mano, eu odeio... Deu muita merda aqui agora, velho. Olha tanto de gigas, velho. Mano, eu vou morrer de novo, velho. Não é pra mim, velho. Esse vídeo não é pra mim, velho. Já era. É isso, mano. Se você caminha nesse jogo, você morre, tá ligado? Dependesse de mim, velho. Eu me escondia ali o jogo todo no canto da ilha. Mas eu sei que vocês querem ver a ação, né? Então tá aí a ação, velho. Faleci. ADN, porque você não foi pra outro lugar. Eu nem sabia que os gigas estavam ali, velho. Eu ia passar, atravessar. Minha missão era atravessar e ir pra lá. Mas eu vi ele. Eu só tentei vir pra cá. Não consegui, tá ligado? Não importa o que eu fizesse. Ah, eu entrava na água. Não adiantava, velho. Não adiantava que são mais rápidos que eu, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Se você é gostado, não esquece do like e se inscrever no canal. Se não for inscrito, tamo junto. Valeu. Ó, tem um coisa ali, velho. Um herbívoro ali, ó. Mas é isso. Valeu, é nóis. Fui. E até um próximo vídeo, clã. Tchau.